A internet mata Foi encontrado hoje o corpo de Lucas, filho da cantora de forró Valquíria Santos O motivo? Homofobia, discurso de ódio, isso é o que a internet mais sabe fazer Tudo por conta de um simples vídeo Galera, tinha necessidade de criticar esse vídeo? Nenhuma, nenhuma, nenhuma Se você não gosta, passa direto, você tem a opção de eslizar pra cima Ou pra baixo Só não deixe seu discurso de ódio ali Uma simples palavra, uma simples frase, acaba com a vida de alguém Estamos em tempos difíceis, usa a internet para diversão E não para acabar com o psicológico dos outros Com a vida dos outros Vocês tiraram a vida de uma pessoa E isso é grave demais E é triste saber que uma coisa dessa tem que acontecer Para que vocês fiquem ciente Que o que vocês fazem Surte efeito na vida das pessoas Foi preciso alguém se matar Para que vocês abram seus olhos E enxerguem que o que vocês fazem Não é nada legal A internet mata A internet está cada vez pior Oi gente, tudo bom? Eu só vim aqui para explicar direito o que aconteceu naquele vídeo Com meu amigo Provavelmente vai chegar na minha tia, sabe? Minha tia vai me dar um bufete tão grande Eu não quero tomar esse bufete, entende? Avisando também que nós dois somos apenas amigos E que somos héteros É Isso foi no NS No sábado Nesse final de semana A gente estava lá Então eu estava gravando os vídeos do Instagram Porque eu estava com vontade E do nada ele apareceu Aí a gente começou a gravar uns vídeos juntos E tirando onda, sabe? Quando eu cheguei em casa Eu falei Meu Deus do céu O que aconteceu? Aí eu fui E fiz esse vídeo Tirando onda Eu mandei para ele Tirando onda A gente mandou meus amigos Tirando onda Aí eu pensei Pô, por que eu não posto no TikTok Ganho umas quentas visualizações E a gente tira onda um com o outro? Acabou que quentas visualizações Pularam para mil Que pularam para dez mil Que pularam para... Só O que veio na minha cabeça foi Isso é muito bom Mas eu vou morrer Eu vou tomar uma chinelada Que eu vou desmaiar Na primeira lapada Eu estou basicamente fazendo isso Para não tomar uma surra tão grande Mas tão merecida Que eu vou morrer Eu vou morrer Mas é isso Somos apenas amigos É Foi só uma brincadeira E eu sempre deixei bem claro Que a gente era só amigo E eu não sabia Que ia dar essa repercussão toda Entendeu? Pois é, minha gente Boa noite Uma triste noite Para uma amiga minha Muito amiga minha Que é a cantora Do magníficos Valquíria Santos Que perdeu o filho dela Por causa da internet Tanto que eu falo para vocês Tanto que eu digo para vocês Sobre os haters Sobre essas pessoas Que entram para falar mal Das pessoas Eu sou uma caraca velha Forte Vocês não vão conseguir Fazer isso comigo Mas vocês conseguem Fazer isso Com crianças Porque esse menino Tinha apenas 16 anos É uma criança E o que vocês Haters fizeram com ele Chama-se crime Vocês mataram essa criança Vocês mataram O filho da minha amiga Vocês não sabem Até onde a maldade De vocês pode chegar Vocês deveriam se colocar No lugar das mães De vocês Nesse momento E ver Que o que vocês Estão fazendo Poderia estar acontecendo Com a mãe de vocês Com qualquer um De vocês Mas só que vocês Não tem nada Na cabeça Vocês não pensam No que vocês Estão fazendo Vocês não tem noção Da onde vai A maldade De vocês Haters Pra quê? Pra ganhar cliques? Na internet Quanto vale a vida De uma pessoa? Quanto vale a vida Do filho da minha amiga? Vale Esses comentários Nojentos Podres E sem relevância Nenhuma de vocês Tá aqui o meu Meu repúdio Por todos vocês Haters Que fazem esse tipo De coisa Com pessoas Fracas Com pessoas Que não tem Condições Nem capacidade De se defender Dessa maldade De vocês todos A única coisa Que eu tenho A dizer pra vocês É que vocês São desprezíveis Vocês não são Seres humanos Vocês são podres E eu Deixo aqui O meu voto De revolta A todos vocês Hoje é dia 3 De agosto De agosto Eu perdi meu filho Mandou o que Mandou o que Só quem sim Vai entender E isso é sobre O último post Que eu havia feito Dos comentários Dos comentários Como vocês Já estão vendo Tem alguns Vídeos dele Ele postou um vídeo No TikTok Uma brincadeira De adolescente Com os amigos Achou que as pessoas Iriam achar Engraçado Mas as pessoas Não acharam Engraçado Como sempre As pessoas Destilando ódio Na internet Como sempre As pessoas Deixando comentários Maldosos Meu filho Acabou tirando a vida Eu estou desolada Eu estou acabada Eu estou sem chão Mas eu estou aqui Como uma mãe Queria para que vocês Vigiem Para que vocês Vigiem Para que vocês Fiquem alerta Eu fiquei O que eu puse Ele já tinha Mostrado os sinais Já tinha levado Em psicólogo Já tinha conversado Várias vezes Com ele Mas foi só isso Foi só os comentários Na internet Nesse Tik Tok Nojento Que fez com que ele Chegasse a esse ponto Esse casaco Que ele usou Ontem Foi a última Que ele usou Tem o cheiro dele Ai meu Deus Eu estou desolada Estou desolada Meu Deus Que Deus Conforme O coração Da minha família E que vocês Vigiem Que vocês Vigiem Que esse Ternete Tá doente Quando as pessoas Estão um pouco Fracas Que não se Aguentam Que vocês Vigiem Vigiem Que ele usou Outra Vími Que eles iam Em Livi A CIDADE NO BRASIL